É o WG Explode Funk, tá bom? Ouvir no vídeo do BL que é som de malandro Só gratinho não Lê 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 Só gratinho não Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratinho não Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentivo ou um pão Tá guardado no meu coração Quem fortaleceu e deu uma atenção Os parceiros que me deu a mão Trama e forma de gratidão Fazer ruim ou momentos vão Fazer ruim ou momentos bons Obrigado por tudo meu mano Saudade bate forte no meu peito Tô de pé firme aqui sempre lotando Buscando o melhor pros herdeiros A vida é cheia de surpresa E você se foi uma noite dessa Saudade amigo por isso Você aí cima faz falta na terra Gratidão Meu irmão Boa saudade De você Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão Nunca esqueça de quem deu a mão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Veja bem Quem corre com você merece lealdade Quem fecha dez a dez transmite a verdade Um reconhecimento e a fidelidade Pode contar nos dedos quem é de verdade Sou grata a quem tava comigo Quando faltou até o da feira Lembrou que eu necessitava Eu me lembro bem de quem fortaleceu a corrida Na luta, na batalha me ajudou a caminhar Vários conselhos, ideias e uma louca mil grau Queria que você tivesse aqui pra desfrutar comigo Ô meu amigo Hoje a saudade veio me maltratar As lágrimas rolam Mas eu sei que você tá em um melhor lugar Sua família tá bem Nós tá firmão Só tua falta que dói Nunca vou esquecer da sua lealdade Parceiro, olhe por nós Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentiva ou um pão Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Seja água, incentiva ou um pão Só gratidão Só gratidão Não esqueça de quem deu a mão Só gratidão Só gratidão Não esqueça de quem deu a mão Não esqueça de quem deu a mão